E aí meus amigos, beleza? Vamos para mais um react aqui no canal Soulfish em Brasil. Vamos reagir a mais um vídeo? Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui no vídeo, no primeiro que foi feito. E tem vários comentários aqui, agradeço a todo mundo que comentou, obrigado pelo seu comentário. Gostei de ver que a galera falou sobre os vídeos, que eu tinha feito um react de um vídeo antigo, sobre a forma que gostam dos vídeos antigos, que era um pouco mais explicativo. É que a coisa mudou um pouco, galera. Hoje eu faço mais a pesca e menos a explicação, mas isso tem um motivo, eu evoluí também, como muitos aqui até falaram que gostavam de como era anteriormente, mas gostam de como é hoje porque também evoluiu. Então hoje o vídeo é um vídeo um pouco mais dinâmico e tal. Mas enfim, gostei muito dos comentários, agradeço a todo mundo e comentem nesse vídeo aqui também. Deixe aqui o seu vídeo. Teve gente que postou vídeo próprio, teve gente que postou vídeo de outros canais. E eu vou escolher um aqui do meu amigo Kabashima, que ele escolheu um vídeo. Só para lembrar, eu não assisto os vídeos, eu só dou uma olhadinha, vejo mais ou menos sobre o que é para poder reagir aqui com vocês, obviamente. Então está aqui o vídeo que o Kabashima recomendou. E eu gostei desse vídeo aqui porque é um vídeo de um canal gigantesco, né? Vocês podem ver aqui, que é o Black Tip, que é um canal de pesca offshore, né? Eles pescam no mar e muito peixe grande. E eles têm quase 3 milhões de seguidores, né? E esse vídeo aqui tem quase 50 milhões de visualizações. Então vai ser um vídeo legal para a gente reagir, beleza? Então o que é esse vídeo aqui? Na verdade esse vídeo, eu vou pôr meus fones aqui. Esse vídeo, eu já vi esse vídeo uma vez. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o apresentador. E esse de azul, né? E esses dois caras são, sei lá, gigantes aí, fisiculturistas, não sei o que os caras são. Mas ele vai levar esses caras para pescar peixes gigantes. Ele pega merda, gigantes, pega uns peixes muito grandes. Então vai dar para ver que um cara forte nem sabe, nem sempre vai ser o... Vai sair melhor. Olha aí, olha. Os caras são... De quebra de braço, sei lá. Vamos ver, né? Os caras são bonzão mesmo. Vamos lá. O cara mais... Meu inglês é fraco, pessoal, mas seria o cara... Um grande homem forte com um grande peixe forte. É um mero, olha só, cara. Acho que é um mero, né? Deixa eu olhar aqui. Vamos abrir aqui. Mero. Mero peixe. Vamos ver. É, tem grande... Provavelmente seja um mero. Deixa eu ver se dá para ver alguma foto de um mero legal aqui. Ó. Que vocês não estão vendo bem aí, porque o quadro está fora da posição. Mas, enfim, é um mero, né? Esse peixão aí que eles estão pescando. Vamos lá. Então, não sei se eu entendi bem, pessoal, mas, claro, o maior peixe ganha a competição, mas a vara não pode encostar, pelo que eu entendi, é na lateral do barco. Posso estar errado aí, se alguém souber um inglês melhor. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, claro, para você assistir ele completo. E também o canal, né? Para todo mundo que eu for fazer uma reaction aqui, eu vou deixar o canal aqui embaixo, obviamente. Porque a minha ideia aqui não é explorar conteúdo dos outros, né? É fazer uma brincadeira aqui, então... Olha o tamanho da isca, mano. Essa é a isca. Mano, se liga. Olha só isso aqui. Vamos mostrar de novo aqui. Olha o tamanho da isca, irmão. Olha só. A isca é um atum de uns 6, 7 quilos. Essa é a isca. Olha o tamanho do anzol, irmão. Deve ser um 12 barra 0. Olha o tamanho da carretilha. Tu viu a grossura do nylon? Filho da... Isso aí está em cima de um parcel, né, galera? Para você pegar garopa, merda, esse tipo de peixe de pedra, você vai num parcel, que é uma pedra embaixo do mar. Eee... Tentando colocar no suporte. Eu nunca peguei peixe grande assim, não sei como é que é, mas... Deve ser um negócio insano. O peixe nem sentiu que está fisgado ainda. Agora ele sentiu. Pode segurar ele atrás, cara. Estourou. Eu já tinha visto esse vídeo quando lançou. Um ano atrás, mais ou menos. Mas eu não lembrava. Não assistia assim por completo. Você vê como é que é engraçado, né? A gente acha que... A gente é acostumado a pegar peixes pequenos, onde você recolhe e tira o peixe. Pensa em você pescar um peixe que você não consegue recolher. Você não consegue ganhar dele. Que loucura. Vamos passar para frente aqui. Olha a cara do cara. Não tem como recolher. Eu peguei esse. Eu peguei ele. Ó, a Pen. A Pen é a que faz as carretilhas mais foda que tem. Olha só, cara. Você vê que não adianta ser forte, né? Caraca, deve ser uma vara de... Vou chutar aqui, tá? 300 libras. 500 libras. Você pode ver que ela tem... Ela tem enrolamentos nos passadores... E não passadores. Olha só, mano. O tamanho do peixe, cara. Caraca, velho. Você vê, né? Um cara que é desrescitado, o cara cansa. Que perigo, velho. Olha aí, se inscreva no canal dos caras aí. Black tip. Cara, ó, que loucura. Aí eu tava falando da vara. Ela tem uns passadores que não é um passador, é um rolamento. Porque esse tipo de pesca, com peixes tão grande, o cara se machucou. Caraca. Quando o peixe é muito pesado, a linha esquenta muito o passador e ela acaba estourando. E nesse caso, eles usam o rolamento justamente pra não aquecer a linha. Ainda mais mou no filamento, que ela esquenta até o ponto que ela derrete. Massa. Vamos passar pra frente aqui. Ah, vamos ver o outro aí. O terceiro aí. Vamos ver se ele vai aguentar. Agora pegou. Você vê o que é a quantidade. Teve que ter muito peixe no lugar. Tipo assim, não sei, claro. Não sei quanto tempo os caras demoraram pra fazer essas três fisgadas. Mas lá é preservado. Se não pode matar, nos Estados Unidos eles não matam e pronto. Se o cara matar, o cara vai preso. É outro... Não é que nem aqui no Brasil que... Caraca. O cara faz o que quer aqui no Brasil. Aqui ó, vou falar. Aqui no Brasil o que acontece? Ah, nós vamos sair pra pegar tal peixe. Aí acerta um peixe desse tipo, não necessariamente esse aqui. Bota no fundo do barco e vem embora, entendeu? Ah, ninguém bate foto, que é um negócio todo. Infelizmente é assim, galera. A galera não respeita não. Cara, olha o tamanho desse peixe. Esse foi fácil, parece. Fácil. Nossa, irmão. Se pega. Fico impressionado como não intoca, né? Não sei se o Mero intoca como uma garopa. Mas imagino que sim. Olha só que lindo, cara. Não sei se ela intoca. Agora eu fiquei na dúvida aqui. Porque a princípio... Porque a garopa... Porque a garopa... Toca, né? Olha o tamanho da isca, velho. Oh, olha. Isso é um gigante. Não, 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 não. Ele paga o que está bem. Gooo! Nooo! 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 Cara, e o cara é gigante, irmão! O cara não consegue segurar. Nooo! 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 Tinha perdido o primeiro, velho. – Nooo! AAAAAAALa! Come on! UTF? É, tem que estar tudo amarrado, né? Put. Perdêviu. Tem que estar tudo amarrado, né? Só que não pode estar amarrado no cara Eu acho que pode puxar o cabelo da água Olha lá, olha lá Vai escapar Não aguentou Pega muito peixe Porra, facilzão para pegar Queria que fosse assim Cara, se vocês não viram esse vídeo Ou não conhecem esse canal, dá uma olhadinha Tem muita pescaria louca Peixes muito grandes Só pega um peixe grande São especialistas nisso É, são um pouco menor, dá pra ver Dá pra ver como tem, né É massa, velho Deve ser muito legal pegar um peixe grande assim Bom, pra quem pesca pirarara, piraíbe Esses peixes aqui no Brasil Já deve ser uma briga do caramba Ah, vamos ver se o... Ah, olha a manha dele, ó Escora no barco, ó Como é que não quebra, velho? Isso é uma coisa que eu não sei Por que as carretilhas... Alguém aí da PEN pode me ajudar Por que as carretilhas grandes Elas não têm o distribuidor de linha? Um, por que eu acho que não deve aguentar Mas mesmo assim, pô, deve ter um sistema que aguente Porque a linha acumula tudo num lugar só Eu não sei por que eles fazem isso Caraca, mano, é muito grande Mas a técnica dele é totalmente diferente Tu viu, ele apoia no barco É que eu acho que eles não queriam que ele apoiasse no barco antes Nas outras Mas... Nossa Isso é peixe de... Duzentos, trezentos quilos Olha o tamanho dos caras, velho Olha esse cara aí O cara tem dois metros de altura O cara é um troglodita É, os caras curtiram a parada Quem começa a pescar, irmão, não volta mais Não volta mais Os caras estão exaustos Show de bola Massa pra caramba, cara Foi bom ter visto esse vídeo de novo Vamos ver... Olha, eles vão fazer uma queda de braço aqui Ah, vai ganhar como do cara desse? O cara é um ogro? Massa demais Galera, então quem quiser conhecer o canal desses caras aqui, ó Black Tip Tá aí embaixo, ó 2.77 milhões Eu já sou inscrito no canal aqui Ó, então Você se inscreva lá também E se você gostou desse react Por favor Deixe seu comentário aqui embaixo E deixe um vídeo bacana aqui pra eu reagir Vou gostar bastante Mas claro, né, galera Poste vídeos aqui Que tem algum conteúdo interessante, né Não simplesmente só pra divulgar o seu canal aí Eu vou dar uma olhada no vídeo Se for massa pra divulgar Pra reagir aqui pra vocês Eu vou reagir Porque é bom demais Beleza? Valeu, obrigado Até mais E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau